Oi, eu sou a Bia e seja bem-vindo ao Com Amor Livro. Então vamos lá, qual é a ideia desse vídeo? Vou trazer indicações pra vocês de romances de época e aqui eu resolvi trazer com características específicas. A gente, vocês vão ver no decorrer do vídeo. Assim eu vou tentar fazer com que vocês encontrem aquilo que vocês estão procurando no momento pra que a leitura fique mais tranquila. Vou começar, não posso começar falando de outra autora que não, Julia Quinn, gente, ela é super renomada, uma das autoras, assim, mais conhecidas nesse gênero de romance de época e não é à toa porque ela realmente tem uma escrita maravilhosa. E aí, pra cá, eu resolvi trazer esse livro, essa série, que é a mais conhecida dela, que é os Bridgertons. Eu trouxe especificamente o Duque Eu, que é o primeiro, tá, da série, pra indicar pra vocês. Esse aqui eu não vou fazer resenha dos livros, mas tem resenha lá no Instagram de cada um deles, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu vou falar basicamente o que você vai encontrar nesse livro, certo? Bom, a série dos Bridgertons eu indicaria pra alguém que está procurando uma leitura mais leve, um romance leve, bonito, lindo, envolvente, que tem ali paixão. Mas além disso, também tá procurando algo engraçado, algo que te leve ali, te deixa com um coração leve, com um sorriso no rosto, sabe? Eu, quando li o Duque Eu, essa é a sensação que ficou, eu engoli esse livro porque ele é maravilhoso. Não teve um minuto que eu não parei de rir e de ficar com aquele sorriso bobo, sabe? Porque a escrita da Julia que traz isso pra gente. Os personagens, eles são bastante irônicos, apesar da época. Eles têm características muito peculiares, principalmente os personagens dessa família. Então, assim, gente, não tem como não se apaixonar e não tem como no outro dia ainda, depois que você terminou de ler, acordar e não estar com um sorriso no rosto. Uma leitura leve, engraçada e que é linda, envolvente e maravilhosa. É isso, esse livro aqui é 5 estrelas favoritado e é isso. Agora eu vou trazer uma outra opção de livro pra vocês, tá legal? Que é bem diferente da Julia Quinn, porque aqui a gente vai falar da Lohane, tá? Com o Desejo Escândalo. Também é um livro de uma série de livros, é a série dos irmãos, True Love. Eu acho que é assim que fala, vou deixar um nomezinho aqui pra vocês. E assim, tanto esse quanto os Bridgertons, você não precisa ler todos os livros, já que cada livro é de um irmão, de um personagem diferente, ele começa e termina a história de cada personagem, então não é necessariamente uma continuação. Apesar de que os personagens de um sempre vocês vão encontrar nos outros. A escrita da Lohane é uma escrita mais dramática, uma escrita com uma carga emocional muito maior. O que acontece é... A gente vê na maioria dos romances de época se passarem entre nobres, entre leides e condes e duques, enfim. E aqui, todos os irmãos são bastardos que foram abandonados na porta de uma viúva na área mais pobre, na área periférica de Londres. Então daí a gente já tem o primeiro choque que a gente vai lidar com uma nova realidade social, com o crescimento deles, que é totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver. Em cada livro, ela reflete, ela mostra um ponto diferente, tá? Então, assim, vocês vão ter muito isso, muito drama, vocês vão ter muita realidade. É uma realidade dura, de fato, que a gente não está acostumado a ver tanto assim nos livros. E além disso, o romance, o romance mais apaixonante, o romance mais, assim, intenso. Seria basicamente isso, tá? E cada uma das histórias, como eu falei, são histórias diferentes, então os personagens vão ter romances diferentes. Em Desejo e Escândalo, por exemplo, você tem um romance baseado mais no desejo. Já no Amor de um Duque, que é a história de outra irmã, de outra personagem, vocês vão ter uma história totalmente diferente. Então, Desejo e Escândalo é um romance de época que eu indico para você que está procurando um livro com uma carga dramática maior, um livro que te faça repensar, que tenha um romance que te deixe apaixonada, que te deixe envolvida, que te deixe boba, com borboletas no estômago, torcendo pelo casal, mas que também te leve a pensar mais, sabe? Te leve a olhar para aquela época e para a realidade sofrida de uma outra maneira, que te faça querer se transformar e ver que nem tudo são flores. Tá legal? Vai por mim, confia. E vamos agora para o próximo livro, que é O Duque Que Eu Conquistei, da Scarlet. Gente, esse livro aqui, ele é maravilhoso. Ele, de fato, é focado um pouco mais no romance, mas tem outros pontos aqui que a gente trabalha, como, por exemplo, a mulher, a nossa protagonista, personagem principal. Ela é uma mulher forte, é uma mulher independente. Então, só aí você já tira que ela era uma mulher bem aferente do seu tempo, já que naquela época, né, Todas as mulheres praticamente dependiam de um homem, principalmente de um marido. E aí a gente tem um romance, que é um romance muito, absurdamente, extremamente sensual. E aí a gente tem mistérios, eles têm segredos aqui, entendeu? O nosso protagonista tem segredos aí. Que, enfim... Então, se você está procurando uma letra sensual, mas ao mesmo tempo que tem essa personagem, uma personagem feminina forte e que mostre isso, que ela é independente, que ela não precisa de um marido, não. Se ela arrumar um marido, é porque ela quer casar e não porque ela precisa casar, entendeu? Então, é maravilhoso e faz a gente refletir também bastante aí. Para a gente fechar aqui, é, na verdade, assim, é um romance de época que foi escrito na época. Então, na época, ele era só romance. Fica aí a dúvida, fica aí a questão. Gente, não poderia faltar um clássico aqui que é Orgulho e Preconceito. Assim, a leitura, ela é um pouco mais complexa porque, assim, para quem não está acostumado a ler clássicos como eu não estava quando eu peguei esse livro, no início eu tive um pouquinho de trabalho, eu demorei um pouquinho para me entregar a escrita, a leitura, justamente porque ele foi escrito há muitos anos atrás. Então, a escrita é mais rebuscada, é mais difícil de entender, mas depois que você compreende como foi, assim, as expressões que você compreende e a escrita da autora, você vai embora e vai amar. De verdade. Ele é um livro, assim, para quem está procurando se jogar no clássico e gosta de um romance, eu indico É Orgulho e Preconceito porque é uma história, assim, muito conhecida, é uma história muito bonita e não foca somente na história da Elisabeth e do Darcy, que são os personagens principais. A gente tem ali um núcleo muito grande, muitos personagens aparecendo e a história de cada um dos personagens. Então, ele é muito bom. Indico demais. Gente, é isso. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. É o primeiro vídeo, eu sei que tem muita coisa para melhorar e eu vou melhorar se eu não parar de gravar. Ai, eu sou horrível. Mas eu vou tentar manter, ok? Pelo menos um vídeo por semana a gente vai ter. Ou de indicação, tags também, que eu gosto bastante. Enfim, eu resolvi trazer esse de romance de época porque são os livros que eu mais estou lendo no momento, eu sou muito de fase e no momento eu estou vivendo essa fase. Então, resolvi compartilhar com vocês para tentar trazer vocês um pouquinho para o meu mundo. Certo? Não se esqueça de me acompanhar no Instagram e ler as resenhas porque todos esses livros aqui têm resenha. Eu acho que com exceção de Orgulho e Preconceito, tá? Ele não tem resenha lá. É isso. Um beijo e até o próximo. Inclusive, pergunta, indicação de que vocês querem agora? Porque, assim, tem fantasia, tem fantasia, dá para indicar fantasia que eu tenho outro tipo de romance porque romance é que eu leio de todos os tipos. Ah, gente, deixa aí. E aí E aí E aí